A nossa educação, a nossa saúde, a nossa etnia a respeito da saúde, né, que está muito precária, nós precisamos de melhoria em todos os sentidos, né, também remédios como na alimentação, nas crianças desnutridas, né, também com as estetistas, em geral. Eu estou gostando da conferência, eu estou achando bom, só que a gente tem que vir e levar as coisas boas para a nossa comunidade, para nossos parentes, né, em geral. Em todas as aldeias, em todas as comunidades, é a mesma que está acontecendo, não é só em uma, em todas. Está morrendo pessoas, crianças, por falta de tratamento de água. Então é uma coisa que a gente tem necessidade dentro da nossa aldeia, né, para poder as crianças ter mais pouco de conseguir, assim, ter melhor, né. Então é por isso que a gente está aqui na luta, né, e Anderu, né, que é nosso pai, né, nosso Deus, nos ajudar, nos abençoar, em primeiro lugar ele, né, para poder a gente voltar com uma boa resposta para toda a nossa população indígena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto